Música Música Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Solta o boot aí, vai Vou, 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 vou Aí, o SR7 Valorista é a busca, óbvio Aí 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 Vê vocês desmerecer o que eu faço Até desanima, conteúdo, gastação Não importa, porque rima ganha de rima Não importa o sentido Aí Sinceramente, meu mano, aqui não vai dar pra você É shampoo de rima comigo, então se preserve Falando de Johnson's Baby Faro, aqui eu serve, eu serve pra rimar Pegou essa trotadinha, não é tipo Coutinho, por isso a casinha não sabe a rima A gente quase trava, pô de pá Só que na base a gente chega agora Até pra continuar Você não é o CR7, geral percebeu Por isso nessa pinta agora Você se fudeu, você já perdeu Mano, e teu xiquique? O tamanho desse Nariz, você tá mais pro Ibrahimovic 3, 2, 1 Piste a próxima fase Família Suave Léozinho, aqui eu vou te gastar Primeiro então não reclama Vou te perguntar porque você foi fraca de pijama O bagulho é louco, mano, aqui você tá panguando Agora eu entendi, você só pode tá sonando Que tem chance aqui comigo na final Sinceramente Haja problema nasal Caralho mano, seu nariz ele é muito grande Por isso que eu vou chegando agora mandando pistada e aqui eu expande Mano, eu tô desviando Eu tô desviando Eu acho que essa espada diz crime Eu tô desviando Eu tô me esquivando Vou repetir a palavra, tudo bem Só que eu vou chegando agora Tô dando papo que convém Olha, tô Até o seu tom de pele Pinta o cabelo de rosa que você faz cosplay da Adriele Primeiramente da Adriele agora você vai esquecer Para de citar ela porque eu te bato, eu contra você Falou? Do meu cabelo e do nariz sem maldade Agora você vai perder porque é infeliz Demorou, agora eu atropelo Até ia falar que cê tava sonhando Mas eu sou seu pesadelo Então, toma essa chapa Sem maldade mano, agora eu te dou um tapa Eu vou ter que repetir essa rima só para te ajudar Que a panela da Liga Zeo não tá pra te ajudar Agora, você vai se ferrar né mano Ganhou a Liga Zeo, o cara ficou se achando Tá bravo? Tá bravinho porque é sincero Porque eu colei na quadra e te ganhei de 2 a 0 A vida é difícil, é o repente Vai se acostumando porque hoje acontece novamente Vai se acelerar com a gente A gente tá bolso Vai se acelerar com a gente Mais uma vez para confirmar Barulho para o Nelson Barulho para o Christian Barulho para o Christian El Zinho 2 a 0 O aviante quer falar de levada, lembro até do Freud Só que hoje eu te nocautei e nem sou o Floyd Meu mano, na moral, agora aqui você é cuzão Cê não passa do McGregor, só é um falastrão Demorou, vai falar do Freud, essa aqui é a time Vai fazer uma diz pra vocês, chama eu e prestas as punchlines Mas na nada, eu tenho conceito Eu tenho uma chance pra você no terceiro e cê ainda não rimou direito Ah, você fez isso de composta Sinceramente, meu truto, agora o freestyle aqui é lógico Sabe por que agora eu explico pra tu? Você é o Freud, você fez o som Só que engraçado, quem se destacou foi o Santizu Não, quem se destacou não foi o Santizu Quem se destacou na guerra da aldeia fui eu No caso não foi a do Santoriu Mas calma aí, eu errei na rima Freud, você manda mal Eu te bato, fica de cabeça baixa, vai ficar antissocial Sim, suave, sinceramente agora eu vou chegando Aqui eu não bato a nave Eu não entendi essa muito do antissocial Só que eu acho que aqui na roda você passa mal Você é antissocial, agora some Cara de nerd, óculos O Cristo é o Forever Aloni Aê, você some aqui da roda Você era um bom homem, irmão sai fora Porque cê não é foda Não, não é Forever Aloni Cê tá puto pequena novinha Você fica na frinha de Zony É tipo, é tudo relacionado É só você raciocinar Não sei se essa é a história na sua mente Agora você vai montar Mas você ficou brabo Porque não soube obter Nem Freud e Zony não conseguiu Nem amigo cê conseguiu ter Mais uma de Freud Que agora eu vou ter que te explicar Eu vou chamar o Hino E se atropelar de Jaguar Que merda Barulho pras rimas do Christian Barulho pras rimas do Leozinho Você quer lá Marcar o meu flow Sinceramente tu tá aqui Eu vou dar um show Você tá tentando É um clon da hora Aqui, olha que coisa louca Só que não consegue Seu cabelo enrosca na sua boca Você quer brincar de título Demoral aqui sem dó Ele vem jogando na cara Nossa, você tem a língua Zó Então vamos brincar de título Sua cara é feia Tenho dois Santa Cruz Um museu E dez alteia É, 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 é Sinceramente agora o brilho aqui eu reajusto Da hora Tem várias batalhas Me diz qual resultado foi justo É sério Sinceramente tu tá pau no cu Já era sinceramente E hoje não deu pra tu Eu não queria ser tão sincero Qual resultado foi justo Aquelas cinco lá que cê perdeu de dois a zero É sério alto caralho Para de reclamar da plateia E só faça o seu trabalho Cê ganhou um museu Da hora Legal Sinceramente você falou no instrumental Ele ganhou o museu Olha que legalzão Os cara de lá falou que foi a pior edição Os cara falou que foi a pior edição E você foi pra lá e você nem foi campeão Esse aqui é o carioca no emponho Você ganhou a batalha do tanque sim Dentro do seu sonho Eu nem colhei lá Por isso que eu não ganhei Sinceramente truta Aqui eu não ensinei Hoje da aldeia eu vou ser o campeão Tenta na semana que vem vir tirar meu cinturão Eu não vou tirar o seu cinturão Como é que eu vou tirar um bagulho que cê nem tem Se cê nem foi campeão Eu sou doente do caralho Agora cê tá de pose Eu não tenho dez Eu tenho onze Hoje eu ganho doze Cala a boca Eu mando diante o povo Sinceramente Aqui eu já falo de novo Mando diante o povo Cê tira meu cinturão Pra minha calça cair Porque é fogado E você vem aqui Babar meu Não é cinturão não Esse que é o intuito Você tá mais pra cinto Não ganhou Eu sinto muito Sem maldade Eu só cansado Vim na feia Então vai com os caras do tanque Que eu te esclanquei na aldeia Pai Jesus Porém o próximo Do leãozinho Dois a um Leãozinho Na história Você já tá ligado Qual que é o enredo Viu que o Cristian Pegou no mic Já ficou com medo Porque cê sabe Esse é o enredo É o Cristian Que tem vídeo Na batalha da aldeia Ele tem vídeo Com o Cristian Figueiredo Essa é que é a diferença Você pensou Eu fico louco Só que você tá ligado É baixinho Toma toco Manda os seus clichês Pra ver se a plateia grita Só que cada vez Que você fala merda A plateia sem vídeo É isso mesmo não mano Cê é igual um rinoceronte Eu fazendo rap Alcancei um novo horizonte Coisa que cê nunca vai chegar Então cê me desculpa Que agora na batalha Eu vou quebrar É quatro calafô Que faz rima Meu camarada Em questão de rima A minha é bem planejada Falou que eu sou Youtuber aqui na levada Eu brilho o MC O Youtuber E cê brilha Como nada É o Thiaguinho E o Youtuber Eu mando no instrumental Com essa cara feia Levou em strike no canal Aê meu mano Eu sigo improvisando Cê vai perder E o Daily Vlog Vai ser chorando Aê Cê sabe Que você é otário E nessa fita mano Sou extraordinário Meu mano Essa aqui é a levada Sem leve Sai da batalha E volta lá Pro seu laser de chefe Mano Cê tá ligado Que eu chego no caminho Ele perguntou Quem conhece o Thiaguinho Eles conhecem o Thiaguinho Eu conheço também E quem conhece o Trisha Acho que ninguém Então Só começa nessa que eu começo Isso aqui é Hip Hop E essa aqui é o que eu peço E não adivinha minha rima não Cala a boca Seu baba ovo Ganhei quatro seguidas Você quer que eu te spank de novo É isso aí Dois a um Deu eles Nossa Deu eles